Nessa live nós vamos falar sobre 5 bebidas que podem te ajudar a combater a má circulação, as varizes e as dores nas pernas. Então olha, se você tem algum problema cardíaco, se você já teve trombose nas veias ou nas artérias, se você tem pressão alta ou qualquer outra condição que afete o seu sistema vascular, seu sistema cardiovascular, esse vídeo vai te ajudar muito. Então se você tem dor nas pernas, se você sente um peso nas pernas, se você quando anda um pouco, depois que anda esse pouco, sente dor na perna e precisa parar, esse vídeo é especialmente pra você, porque eu vou te mostrar formas simples, baratas e eficazes de melhorar a sua circulação com essas 5 bebidas que estão ao alcance de qualquer pessoa. Então ó, antes de mais nada, já vai me falando de que parte do Brasil ou do mundo você me assiste agora. Eu estou em Andras dos Reis, Rio de Janeiro, região sul fluminense, quase ali em São Paulo. E você, onde você está agora? Escreva aí no chat, nos comentários, porque eu quero te conhecer melhor. E também me conta se você tem algum problema de circulação, porque eu quero saber mais sobre você. O nosso quinta bebida, vou fazer numa ordem decrescente, numa contagem regressiva, digamos assim. Então a nossa primeira bebida é o suco de beterraba. A gente falou aqui uns dois dias atrás especificamente sobre o suco de beterraba. E por que ele é importante para a circulação? Porque ele é rico em nitratos. Os nitratos, quando eles são consumidos por nós, quando a gente consome nitratos, o nosso corpo converte esses nitratos em óxido nítrico. O óxido nítrico é uma das principais substâncias vasodilatadoras do nosso corpo. E é aquilo que a gente sempre fala, né? Quando a gente tem um vaso, seja uma veia, seja uma artéria, Se ele se dilata, se ele tem mais espaço para o sangue correr dentro dele, consequentemente, a nossa circulação vai melhorar. Então se o sangue tiver mais espaço para correr, o fluxo sanguíneo vai melhorar e você vai conseguir combater a má circulação. A dose ideal do suco de beterraba é de 250 a 500 ml por dia. É muito fácil fazer suco de beterraba, pessoal. Você vai pegar a beterraba crua, vai colocar no liquidificador e vai bater com um pouquinho de água e está pronto. Esse é o seu suco de beterraba. Não tem mistério para fazer. E, reforçando aqui, a importância dele para a circulação é porque ele é rico em nitratos que são convertidos em óxido nítrico e aí geram a vasodilatação no nosso corpo. Obviamente, tem algumas contraindicações. Quais são as restrições ao uso do suco de beterraba? Então, como ele é vasodilatador, ele pode causar uma redução da pressão arterial. Então, pode ser uma excelente opção para quem tem pressão alta, mas deve ser consumido com cuidado por quem tem pressão arterial baixa ou por quem esteja utilizando algum medicamento para controlar a pressão. Tá bom? Então é muito comum a pessoa que tem pressão alta, depois que ela começa a utilizar o suco de beterraba, ela precisa reduzir as doses dos anti-hipertensivos, porque senão ela vai ficar com a pressão mais baixa do que o ideal. E quais são os efeitos colaterais? Pode levar a um leve desconforto gastrointestinal, especialmente se consumido em grandes quantidades, mas não costuma gerar problemas. Em relação aos diabéticos, tem que avaliar. Tem muito diabético que toma suco de beterraba e não tem nenhum efeito negativo no aumento da glicemia. Agora, tem pessoas que tomam suco de beterraba e a glicemia aumenta bastante. Então tem que ver caso a caso. Nossa quarta bebida é um chá. E eu já vou te falar desse chá, mas antes eu quero que você curta esse vídeo. E eu não quero que você curta esse vídeo para que eu tenha mais visualizações, para que eu ganhe mais inscritos, para que o canal receba mais dinheiro do YouTube, para que eu consiga vender um anúncio. Não é isso. Eu não quero o seu like para isso. Eu quero o seu like, porque o seu like vai fazer com que esse vídeo chegue para uma pessoa que não tem acesso a médicos, a exames, a hospitais, que não tem condições de pagar planos de saúde e ela acaba se informando aqui de forma gratuita pela internet, tem acesso a esse conhecimento, aplica esse conhecimento e melhora a vida dela. Então eu quero que você dê o like, porque quando você dá o like, você está dando oportunidade a uma outra pessoa que você nem conhece, você dá oportunidade a essa pessoa de cuidar da própria saúde e de ter mais qualidade de vida. Então pense no seu like como uma boa ação, porque é o que ele é no final das contas. Todo mundo sai ganhando. Eu sai ganhando, você sai ganhando e a pessoa, principalmente a pessoa que vai assistir esse vídeo por causa do seu like, ela vai sair ganhando. Ela será a maior ganhadora dessa equação. Ok? Então a nossa quarta bebida, como eu falei, é um chá. É o chá famosíssimo, o chá de hibisco, que tem flavonoides, né? Os flavonoides são substâncias antioxidantes. A gente sempre fala aqui de como o estresse oxidativo é prejudicial para a nossa circulação, da mesma forma que a inflamação também é prejudicial para a nossa circulação. Então o chá de hibisco, ele tem flavonoides como a quercetina, que também é uma substância com propriedades vasodilatadoras, com propriedades anti-hipertensivas, anti-inflamatórias, antioxidantes, e também é rico em antocianinas, que são substâncias muito presentes nas frutas vermelhas, que também são antioxidantes potentes e anti-inflamatórios potentes. Então o chá de hibisco, ele pode ajudar a reduzir a sua pressão arterial, a reduzir o estresse oxidativo e também a inflamação, contribuindo dessa forma para uma melhor circulação sanguínea. A dose ideal do chá de hibisco é de cerca de 1 a 2 xícaras por dia. E quais são as restrições em contraindicações do chá de hibisco? Ele pode interagir com medicamentos para pressão arterial e também com medicamentos para diabetes. E ele também tem um efeito diurético. Então se você toma algum medicamento diurético, você deve consumir com moderação o chá de hibisco para não ter um efeito diurético muito intenso, que pode acabar gerando prejuízos para a sua saúde. Em alguns casos, ele também pode gerar um desconforto gastrointestinal leve. Pessoal, como fazer chá de hibisco? Da mesma forma que você faz qualquer tipo de chá. Você vai ferver a água, 200 ml de água, 250 ml de água, vai colocar um punhado das folhas, das flores de hibisco, vai deixar lá por 5, 6, 7, 10 minutos, o tempo suficiente para a água pegar a cor, para a água extrair todas as propriedades do chá de hibisco e vai, ó, o Glum, beber o seu chazinho de hibisco sem maiores problemas. Então não tem mistério tomar o chá de hibisco, tá bom? Acabei de ver um comentário aqui de uma pessoa, não ouviu o nome, depois eu ouviu o nome, falando que toma o chá de hibisco à noite. Ótimo. Só cuidado que se tomar à noite, como é diurético, pode fazer com que você levante muitas vezes durante a madrugada e isso pode acabar prejudicando o seu sono. Se você toma e não faz levantar de madrugada para fazer xixi, para urinar, não tem problema nenhum, tá bom? Nosso terceiro chá, né, terceira bebida, mais um chá que também vai te ajudar na má circulação, que é muito comum também, né? Todo mundo já tomou aqui o chá de erva cidreira, que tem substâncias flavonoides, né, como eu falei, antioxidantes e anti-inflamatórios e também contém o ácido rosmarínico, também presente no alecrim. Então, o ácido rosmarínico e os outros flavonoides do chá de erva cidreira, eles podem ajudar a relaxar os vasos sanguíneos, aquela vasodilatação e, consequentemente, melhorar o fluxo sanguíneo. Sem falar, pessoal, que via de regra, todos esses chás, né, eles têm propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias e o estresse oxidativo e a inflamação são fatores fundamentais para o desenvolvimento de má circulação. Então, quando a gente combate estresse oxidativo e inflamação, a gente combate também a má circulação. Eu sei que é repetitivo, mas a gente tem que falar várias vezes aqui para ficar a mensagem bem passada para todo mundo. A dose do chá de erva cidreira é de 1 a 3 xícaras por dia, tá bom? E quem é que tem que tomar cuidado com o chá de erva cidreira? Pessoa que utiliza medicamentos sedativos como os benzos diazepínicos, como o rivotril, como o frontal, como o diazepam. Então, essas pessoas têm que tomar cuidado com o chá de erva cidreira porque o chá de erva cidreira já é um chá calmante, então pode ficar calmo demais. E isso pode gerar problemas, tá bom, pessoal? E é bom também evitar excessos do chá de erva cidreira durante a gravidez, durante a gestação. E, em relação aos efeitos colaterais, em casos raros, pode gerar algumas reações alérgicas na pele, tá bom? Nossa quarta bebida, que também é um chá, mas antes, eu vou pedir para você compartilhar esse vídeo, tá bom? Compartilhe esse vídeo porque compartilhar saúde é um ato de amor. Então, não mande notícias falsas, não fique mandando um monte de figurinha para encher a memória do celular da pessoa, não fica mandando corrente, não fica enviando notícia ruim. Manda saúde, compartilhe amor. É melhor do que compartilhar todas essas coisas que trazem energias ruins para a nossa vida. Então, ó, conto com você, hein? Vamos fazer esse conteúdo viralizar. Nosso quarto, nossa segunda bebida, na verdade, né? Falamos já do suco de beterraba, do chá de hibisco, do chá de erva-cidreira, e agora nós vamos falar do chá de alho. Por quê? O chá de alho, ele possui alicina e ajoene. São substâncias que ajudam a reduzir a viscosidade do sangue, favorecendo, dessa forma, a circulação e também prevenindo coágulos. Além disso, pessoal, o alho também tem propriedades anti-hipertensivas. Então, o alho, ele pode ajudar a controlar a pressão alta e também, por esse motivo, vai ajudar na circulação. Qual é a dose ideal diária do chá de alho? Você vai consumir de 2 a 4 gramas de alho por dia, que pode ser em forma de chá, cápsulas ou alimentos, tá bom? Então, pra fazer o chá é muito fácil também, né, pessoal? Você vai pegar a água, vai ferver a água, vai botar o alho, vai esperar e vai tomar. É isso. Sem mistério. Quais são as contraindicações e restrições relacionadas ao chá de alho? Ele pode interagir com alguns medicamentos anticoagulantes, principalmente os anticoagulantes cumarínicos, como o Marevan, tá bom, pessoal? Como a varfarina, que é bastante utilizada aí por quem tem fibrilação atrial, por exemplo, né, um medicamento bastante antigo, mas que ainda é utilizado em muitos casos. Então, se você estiver tomando Marevan, varfarina, cuidado com as quantidades do chá de alho, tá? E, entre os efeitos colaterais, ele pode causar algum desconforto gastrointestinal, principalmente se consumido em grandes quantidades e também pode mudar o cheiro do corpo, né? Então, imagina a gente ficar com cheirinho de alho. Eu gosto de cheiro de alho, né? Não sei se eu vou gostar de cheirar uma pessoa e essa pessoa ter cheiro de alho. Mas, é isso. Eu tenho que falar quais são os possíveis acontecimentos aqui em relação ao uso do chá. Nosso último chá, nossa última bebida, que também é um chá, também atua na nossa circulação, muito conhecido, que é o chá de cavalinha, que possui flavonoides, né? Antioxidantes, anti-inflamatórios, e possui sílica, que pode contribuir para fortalecer as veias e também melhorar a circulação. E a quantidade ideal diária é de 1 a 4 gramas de cavalinha por dia em forma de chá. Então, você vai pegar 1 a 4 gramas de cavalinha e vai fazer o chá com essa quantidade. Quais são as contraindicações e restrições? Grávidas e mulheres que estão amamentando não devem tomar o chá de cavalinha por conta do teor de sílica. E o chá de cavalinha também tem propriedades diuréticas, então pode interagir com medicamentos que também proporcionam esse mesmo efeito. Quais são os efeitos colaterais? Pode causar reação alérgica ou irritação gastrointestinal. Pessoal, um aviso aqui muito importante, tá bom? Eu sei que muitas pessoas têm problema de circulação, só que para tratar a circulação, não adianta você pegar um chá de cavalinha e tomar uma xícara de chá de cavalinha por dia e achar que isso vai resolver o seu problema, porque não vai resolver o seu problema. O tratamento de má circulação, ele envolve vários fatores. Ele envolve uma alimentação saudável, envolve manter um peso saudável, a gente sabe que sobrecarregando os vasos, sobrecarregando as artérias e as veias com muito peso, isso vai prejudicar a função delas, vai gerar má circulação. Então, a abordagem do paciente com má circulação exige mudanças nos hábitos, exige que esse paciente faça atividade física, exige que esse paciente se alimente muito bem, exige que esse paciente opte por alimentos, por bebidas que contribuam para a circulação, mas não dá para a gente se iludir e achar que tomar uma xícara de chá de alho por dia vai ser o suficiente para resolver o que levou anos para ser construído, para ser desenvolvido, porque não pense que a sua má circulação surgiu de ontem para hoje. Não, a sua má circulação surgiu porque ao longo de décadas, ao longo de 30, 40, 50 anos, você acabou se descuidando em relação à sua alimentação, em relação ao seu nível de atividade física, em relação ao seu peso e tudo isso agora está sendo responsável pelos seus problemas. Então não pense que será do dia para a noite ou com uma medida simples, praticamente banal como tomar uma xícara de chá que isso será o bastante, será o suficiente para resolver o problema porque não vai. E eu como médico, como profissional de saúde, eu tenho que te avisar, te alertar disso, tá bom? Porque senão você vai achar que essa é a solução do problema e essa é algo que vai ajudar a solucionar o problema mas não será a única solução do problema, tá bom? Se você quiser solucionar o seu problema, você precisa mudar o seu estilo de vida, comer melhor, fazer atividade física, manter um peso saudável, evitar fumar, evitar beber, evitar se estressar, controlar bem a sua ansiedade, dormir bem, estar com a autoestima em dia, tudo isso contribui para a sua saúde como um todo e consequentemente também vai contribuir mesmo que indiretamente para a qualidade da sua circulação, tá? Então, ó, se você quiser controlar melhor, não, e outra coisa também, né, pessoal, o que a gente sempre fala aqui, o que causa uma circulação? Sobrepeso, pressão alta, colesterol alto, diabetes, Então, controlando esses fatores que desencadeiam a má circulação, controlando os fatores de risco para a má circulação, a gente também vai melhorar a circulação. Porque, ó, se você é diabético e você tem má circulação, a partir do momento que você controlar o seu diabetes, a sua circulação vai melhorar. Isso aí é certo, isso aí é batata, porque os seus vasos sanguíneos vão parar de ser danificados pela hiperglicemia, pelo excesso de açúcar no sangue. Então, faz o seguinte, se você quiser melhorar a sua circulação, melhorar a sua pressão alta, seu colesterol alto, seu diabetes, seu estresse, seu sono, sua alimentação, se você quiser melhorar isso, faz o seguinte, clica agora aí no primeiro link da descrição ou no link fixado nos comentários e adquira agora mesmo o seu código da longevidade, que é o livro de minha autoria, onde eu reuni os 100 melhores hábitos para passar dos 100 anos. Então, pessoal, são hábitos que vão te ajudar a ter mais saúde, disposição, energia e, principalmente, qualidade de vida. Então, recomendo muito que você leia o meu livro, custa apenas R$ 25,90 e é um investimento que vai retornar para você em forma de saúde infinitas vezes. Eu posso te assegurar disso. que vai te ajudar a ter mais de saúde. eu vou te ajudar Obrigado.